E aí galera, passando pra contar que sexta-feira tem um mega anúncio que vocês não podem perder. Estamos preparando uma grande surpresa e a dica é, a gente vai se ver de pertinho. Será que já adivinharam? Bom, tentem aí nos comentários. Um beijão. Oi povo brasileiro, pessoal de casa, desse país e de outros países que também acompanharam nosso filme e estão doidos pra aprender essa incrível dança. Como nós não somos incríveis dançarinos, a gente trouxe o nosso incrível coreógrafo, Diego, pra ensinar a dança e a gente ficar igual paniquete do lado. Conta pra gente, Diego, como foi em que você inspirou essas danças? Lindo demais, bora aprender! Então gente, agora vamos aprender a coreografia da música. Juntos vamos conseguir e tá muito legal, gente. Eu me inspirei bastante em High School Musical, tá? Então bora lá, bora lá? Você acha que ficou parecido com High School Musical? Ah, ficou super parecido, ficou até melhor. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade! Vamos lá então? Exatamente, vamos começar com um pulinho, gente. Super fácil, aqui ó. Perninhas fechadas, vamos dar uns pulinhos, que é na parte do conseguimos. Então, conseguimos! Beleza? Então ó, um, dois. Depois vamos entrelaçar a perna e virou. Quando a gente virar, vamos jogar. Espirrei! Saúde! Joga pra cá, depois de ter laçado. Isso, a gente vai jogar a perna pro lado e desliza. Vamos tudo de novo? Sim! Conseguimos! Entrelaçou, virou. Joga a perninha, desliza. Ok? Agora mais um passinho. Só mexida de ombro, ó. Aham, ok? Tudo de novo. Conseguimos! Hey! Aham! Aí! Primeira parte, super fácil. Todo mundo conseguiu, muito fácil, né gente? Amei, aprendi! Conseguimos! Conseguimos, é isso aí. Agora vamos lá, ó. Vamos empurrar pro lado. Então vamos fazer um, dois, pra trás, três, quatro e volta pra frente. Vamos de novo então? Ó, lembrando, lado oposto. Vamos empurrar pra um lado e vamos ir pro outro. Então, ó, empurra, 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 empurra e virou. Quando virarmos, vamos fazer o X. Calma, agora tá difícil pra falar, né? Aqui no... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fechando. Tá? De novo. Só um minuto, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fechando. Uh! Eu amo essa dança muito. Já tô querendo nascer uma no rapaz. Então, por enquanto, o essencial é esse, né? Exatamente. Galera de casa pegou? Vamos testar então? Vamos com a música? Vamos. Então vamos lá. Vai, Matheus. Vamos lá, pessoal. Vocês de frente da sua terceira. Tudo parecia impossível, mas a gente deu um jeito. A união faz a força e a amizade faz o resto. Problemas tentaram nos impedir, mas juntos vamos conseguir. Não tinha pra onde fugir, mas juntos vamos conseguir. Ah, conseguimos. Agora vamos te explicar aqui. Primeiro eu não falei... Tá cansado? Eu não falei não, não. Tá tudo ok. Não tenho a ver isso com ele. Você tá cansado? Não, tá ok. Então, ó. A parte essencial é essa. Não sei se a galera de casa entendeu que a gente faz pra um lado e pro outro. Exatamente. Isso que eu ia falar. Exatamente. Primeiro vamos fazer pra um lado e depois vamos repetir tudo pro outro. E uma coisinha que eu esqueci de falar, o A, vamos colocar a mão aqui, ó, na frente da boca e exatamente, como se fosse um grito aí, ó, A, e aí já vem, conseguimos, tá? É isso aí. Vamos pra última parte, então, agora? Vamos aprender a última parte. Agora a gente vai aprender a outra parte da música que não se repete e depois a gente vai dançar tudo pra vocês entenderem a música inteira e poder dançar em casa. Exatamente. Tem parte também que o público faz o que quiser. Tem parte que vocês inventam o que vocês quiserem. Cada um pode fazer o que quiser, por favor. Então, vamos lá, ó. Meninas, mão na cintura, tá? Meninos, segura aqui o braço, o jeito que vocês quiserem, tá? Pode interlaçar o braço, o que quiser, tá? Então, ó, um meninos, um meninas, tá? E aí? Então, vamos lá, ó. Um, dois. O dois, vamos, ó, levar os dois braços pra baixo. Vou fazer, ó, sem falar aqui no microfone. Então, ó, um, dois. Ok? Agora, vamos levantar a perninha, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos tudo de novo? Então, tá. Ó, um, dois. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos até o chão. E olha pro chão também. Desceu, olhou pro chão. Quando subir, vamos subir já abrindo as pernas. Então, ó, pá. Abriu as pernas. E aí, vamos chamar, chamar, chamar. É só isso. Essa parte é bem fácil. Vamos fazer essa parte da música? Vamos. Gente, muito fácil, né? Todo mundo vai conseguir aí em casa. Vai ficar muito legal. Veja a hora de ver a hashtag aí. Todo mundo marcando e postando os vídeos. Dançando com os flops. Dançando com os flops. E agora, então, bora dançar a música inteira? Bora dançar a música inteira, o pessoal de casa. Então tá. Isso é muito mais legal que a Lô. Então, ó, se você aprendeu, dança com a gente. Se ainda não, tenta pegar os passos enquanto a gente dança tudo. Bora. Aí. Vamos lá, Clópez! Vamos lá, Clópez! Tudo parecia impossível, mas a gente deu um jeito. A união faz a força e a amizade faz o resto. Problemas tentaram nos impedir, mas juntos vamos conseguir. Não tinha pra onde fugir, mas juntos vamos conseguir. A união faz a força e a amizade faz a força e a amizade faz o resto. A união faz a força e a amizade faz o resto. Pessoas queriam nos derrubar, mas juntos vamos arrasar. Às vezes parece não ter solução, mas olhamos na cara do perigo e dizemos não. A união faz a força e a amizade faz a força e a amizade faz o resto. Conseguimos! 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 Problemas tentaram nos impedir, mas juntos vamos conseguir. Não tinha pra onde fugir, mas juntos vamos conseguir. Conseguimos! Conseguimos! Não sei o que eu estou fazendo, gente. Conseguimos! A gente conseguiu! Alô, alô pessoal! Aqui quem fala é o Matheus Borges. Estou aqui com o meu coreógrafo Diego. Estou aqui com o que a minha crush Daniela diz. Como vocês estão? Eu estou bem. Eu vou ensinar vocês a dançar hoje a música Eu Odeio Segundas. Hoje é segunda e eu estou odiando esse dia. Sol da minha cara, frio ao mesmo tempo. Não estou entendendo nada que aconteceu. Vamos começar atuando já. Vamos lá? Sim. Então assim, ó. Eu odeio segunda. Sabe quando a gente coloca a mão na cabeça assim e fala, ai meu Deus do céu. Meio grave, meio sono ainda. É, entendeu? Vamos voltar pra aula, pra escola. Então bora. Vamos fazer isso? Já estava atuando. Bum, atuou. Colocou a mão na cabeça, ai meu Deus. Aê, as duas mãos. Então vamos lá. Eu odeio, tum, com a mão na cabeça. E vamos pra frente. E vai. Um, dois, três, quatro. Aí ó, a mão vai estar na cabeça. Aí quando descer, são dois tempos, ó. Um, dois e depois lá pra baixo, tá? Então vai. Bum, eu odeio, cega. Um, dois, três, quatro. Agora vamos quatro vezes pra trás também. Mas com um passinho diferente. Aqui ó, lateral. Disco voador. Disco voador. Dois, três, quatro. Vamos nessa parte da música? Bora? Eu odeio segundas. Queria ficar o dia inteiro fazendo nada. Então vamos continuar, tá? Depois do um, dois, três, quatro. Vamos dar uma girada. Mais uma girada leve, ok? Vamos lá então, ó. Giro, ok? Então bora. Como quiser, tá? Isso aí é livre, mas é só girar. Então girou. Girou. E vamos. Um, dois, três pra trás. Vamos com a música? Eu odeio segundas. Então vamos fazer essa parte do giro novamente pra vocês entenderem, ó. Girou. Foi um, dois, três. Voltou com o pezinho pro lado. Entrelaçou. Volta. Volta. Agora, gente, vai ter um passinho muito legal nessa coreografia, que vocês adoram também, que eu sei, tá? Então, ó, vamos ficar de lado e vamos fazer aquele tradicional passinho, ó. Foi. Tá, tá, dois. Um, um, dois. Tá, tá. Aê. São quatro vezes. Nossa, vocês têm coisas muito complexas. Vamos botar aqui de lado e vamos, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Vamos com a música. Eu odeio segundas. Queria ficar o dia inteiro fazendo nada. À toa em casa. Eu odeio segundas. Tanta coisa pra fazer e eu tenho que ir pra escola. Eu só queria ir embora. Eu odeio segundas. Então foi isso. Espero que vocês tenham aprendido. Tá cansada? Gente, eu achei que tava frio nesse dia. Ai, tá filmando o quê? Você. Tá cansada? Tô vendo o que eu tô fazendo? Gente, tô mortinha. Ah, façam aí. Vocês vão aprender. É bom que, ó. Perde os quilos. Perde os quilos. Hey. Aham. Ó, sigam nosso incrível coreógrafo Diego no Instagram. Gente, lembrando uma coisa, tá? A gente tá ensinando os passinhos, mas olha, se não conseguir fazer igualzinho. Tá aqui, não tem problema. É importante a gente se divertir. É isso aí. Isso mesmo. Ó, quer deixar um recado, Fu? Galera, por favor, dançem. Marquem a gente no Instagram que eu vou estar repostando lá no meu, no dos flores. E também assistam o filme. E tem música no Spotify. Pode, ó, se divertir. Curtir todos os conteúdos que a gente tem. E também conferir as outras danças que vai ter aqui no canal. Um grande beijo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho